Bom, é isso aí pessoal, então um vídeo novo para você, depois do lançamento aí dos vídeos do FIMI X8 Tele, agora o nosso FIMI X8T de termal, é isso mesmo, vai ter câmera térmica, já está para chegar aí, depois eu vou compartilhar com vocês, eu vou postar o vídeo que me foi enviado já com as características, vamos conversando, eu gosto de fazer os vídeos bem rápidos e objetivos, então fica comigo aí no vídeo, acompanha, faz o teu comentário também, depois vamos colocar o link para você adquirir o teu FIMI X8 Termal, então esse é muito caro com a DJI, você vai pagar uma furtona com a FIMI, você com certeza vai ter toda a possibilidade de adquirir esse equipamento, você que trabalha no ramo, você que vai se envolver, vai ser muito bom, então fica com a gente aí, não se esquece, inscreve aí, curte, compartilha e segue a gente no Instagram, valeu! Então como dá para ver, é o mesmo perfil de voo do FIMI X8 Tele, também do Pro e do SE, uma hélice grande, uma estabilidade excelente, e aí a grande diferença aí, você vai ver no vídeo os testes das câmeras, são vários tipos aqui, então como a gente sabe que esse mercado aqui é bem limitado, então acho que a gente tem aí a disposição até pela DJI, o Altel, mas você vê que são drones muito, muito caros, não são só caros, não são muito, muito caros, e além de tudo ele tem todas as possibilidades dele, você vê que é, olha que estabilidade, é paradinho, mesmo com zoom, e esse zoom o Tele já tem, só que agora o maior detalhe é, vai ter o zoom e vai ter a visão térmica, então são várias visões com várias características, o infravermelho, então é legal, visão noturna, isso é muito bacana, acho muito bacana que a gente vê um mercado aí que tem limitações, mas a Xiaomi se importando com isso, a FIMI se importando em oferecer aos seus consumidores o melhor equipamento, isso que eu acho legal, e aí a capacidade de evolução é muito grande, olha que coisa fantástica, olha a proximidade que esse drone chega, e tendo possibilidade de visão noturna, possibilidade de visão térmica, de achar, identificar pessoas, isso aqui pode ser usado em tantas coisas, em busca no mar, em busca em selva, até mesmo para monitoramento aí da própria polícia, a gente sabe que tem uma demanda enorme aqui no Rio de Janeiro, e isso na mão de policiais com certeza vai ter um resultado fantástico, fabuloso, então até mesmo para a dica aí, um empresário, pessoas que tem capacidade aí de, sabe, apresentar não só propostas, mas também de presentear, pega uma guarnição aí que você vê que é ativa, uma guarnição de polícia militar, guarnição de policiais envolvidos com combate ao crime, aí você faz um presente, compra, dá para guarnição, compra as baterias, é muito legal, isso é muito legal, isso é, eu estou falando para você que eu gosto da firme porque nasce esse incentivo, olha só, olha a estabilidade desse camaradinha, e demais, né, então você com certeza vai identificar silhueta de objetos, de pessoas, então é isso aí pessoal, esse é o drone, estou esperando ele chegar, e estou compartilhando com vocês informações que eu já estou recebendo, espero que você goste do vídeo aí, e não se esquece, dá aquela curtida bacana aí, se inscreve no canal e compartilha com o pessoal que gosta de drone assim como eu, assim como você, valeu meu irmão, tchau tchau!